Vocês não tem noção da saudade que eu estava de gravar pra vocês. Como quem não quer nada, eu vou postar aqui vídeos agora sempre que eu puder. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o que veio na minha Glam Box de agosto. Gente, faz oito meses que eu assinei a Glam e eu não me arrependo com um segundo, porque todo mês chega mimos pagos pra mim. É uma assinatura super acessível, então no meu caso eu pago R$75 por mês, vende 5 a 7 produtos, que somados dá em torno de R$240 e às vezes mais. Então assim, vale super a pena. Todos os meses eu recebo diversos produtos incríveis, maravilhosos, que sério, eu amo testar produtos. Enfim, então a desse mês é uma edição especial, veio numa necessaire. E eu não abri ainda pra você, gente, eu tô tão ansiosa. Eu amo receber a Glam Box, amo receber mimos, então estava super ansiosa, como todos os meses eu fico. Eu tô olhando aqui por cima, gente, porque eu adorei a posição que eu coloquei o celular e eu tô gravando com a câmera traseira. Eu não consigo me enxergar, mas lá atrás tá a minha penteadeira. E aí eu consigo me enxergar no reflexo daqui pra ver se eu tô centralizada na câmera. Enfim, vamos ver. Olha, veio um item fora da minha... Ai, gente, comecei a ser linda. O tamanho exato que eu queria. Olha isso aqui, gente. Não sei se tá focando, gente. Mas enfim, ela é linda. Aqui tá escrito Glam e aqui tá escrito Glossy. Gente, sério, linda. E ela é um tecido... Eu pensei que ela era em tecido mesmo. É tecido tipo pano. Mas ela é tipo um tecido impermeável, sabe? Nossa, ótimo pra limpar, pra colocar maquiagem. Eu queria uma necessaire pra colocar maquiagem e levar da minha bolsa. E é ótima porque dá pra limpar super. Ai, gente, já vi que tem coisa de maquiagem. Eu amo maquiagem. Mas enfim, eu vou começar com esse item aqui que tava fora da minha necessaire. E veio aqui da Natura Faces uma máscara facial Hidra Glow. É essa máscara aqui. Maravilhosa. Possui textura jelly refrescante com pontos de brilho. É antioxidante e conta com hidratação por até 24 horas. Que maravilha. É rosa o produto. Ai, maravilhoso. Gente! Cheiro maravilhoso. E eu vou deixando o preço pra vocês aqui do lado. Dos preços fora da Glam no caso, né? Onde vocês possam encontrar. Então, na internet, eu vou deixar o preço desse produto aqui do lado pra vocês. Assim como os outros que eu vou mostrar aqui. Olha! Um produto da Tracta. Nossa, faz tempo que eu não uso o Tracta, hein? Misericórdia. Nossa, eu vou usar muito como sombra isso aqui. Olha essa embalagem. Olha que chique essa embalagem. Não sei se vai focar, mas... Lindo, 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 lindo. Ai, olha aqui tudo. Esse iluminador, gente. Vamos ver aqui. Olha isso! Gente, sério. Eu amei isso aqui. Vou pegar outra aqui de faces também. Serum facial retinol like. Essa marca aqui, nunca ouvi falar. Olha só que linda essa embalagem. Biquinho fino. Livre de P&G, livre de silicone, livre de petrolato, livre de fragrância e livre de corante sintético. Hum, o que que isso aqui é? Água prebiótica de amora. Borrife a água prebiótica no corpo com uma distância de 20 centímetros. Deixe secar naturalmente e sinta o frescor imediato na pele. Ideal para acalmar sua pele nos dias mais quentes de verão. Após exercício físico ou depois da exposição solar, pode ser usado também no rosto. Gente, que tudo! Nunca vi um produto assim natural e vegano. Adoro produtos veganos. Já falei pra vocês, né? É bem bom, gente. Derruba tudo aqui. Ai, é rosa. Nossa! Cheiro maravilhoso. Nossa! Muito bom. Vamos ver. Essa aqui é Shine. Brilho instantâneo. Pro cabelo, eu acho, né? Borrife o spray Shine sobre os fios úmidos da raiz. As pontas finalizem como desejar. Ai, que delícia. Deixa eu ver se brilha mesmo. Cheiro de produto de cabelo. Muito bom. Mas cheiro de produto profissional assim de cabelo. Só testando no cabelo mesmo pra ver se dá brilho mesmo. Que legal. Adoro receber coisas pro cabelo também. Principalmente agora, depois que eu tive covid, meu cabelo começou a cair, olha, absurdamente. Eu fiquei até preocupada. Eu fui até no médico. Aí tô tomando uma vitamina em cápsula e é isso. Não tem muito o que fazer. Infelizmente. Tomar vitamina, cuidar do cabelo, cuidar da alimentação e pode durar até seis meses essa queda. E agora, gente, tô vendo um negócio que eu acho que é maquiagem também. E é da Bruna Tavares, gente, da Disney. Um gloss. Olha, gente, que caixa linda. Eu não vou jogar fora essa caixinha. Ai, gente, eu sou a doida das caixas bonitinhas. Gente, olha. Olhem isso daqui. Gente. Aquele gloss bem grudento. Não sei como é que fica na boca, mas a princípio ele é aquele gloss bem grudento. Mas sério, que cor linda. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele brilha, gente. Não sei se vai dar. Mas ele é uma cor linda. Um dourado bem... Um dourado bem brilhoso. Olha que lindo. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de ver aí os produtinhos. Posso trazer todos os meses se vocês gostarem. Eu realmente amo grafar. Estava morrendo de saudades. Quem sabe eu volte aí a postar com mais frequência. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Comente aqui embaixo se vocês querem que eu traga novamente a edição da Glambox pra vocês. Ou os outros vídeos também. Um beijo. E até a próxima. Tchau.